Olá, amigos telespectadores da nossa TV Assembleia, bem-vindos. Estamos iniciando o nosso quadro Fala, Deputado. E hoje estamos invadindo aqui, literalmente, o gabinete do deputado Paulo Araújo. O deputado que tem aí diversas ações marcantes, inclusive, aqui no parlamento do Mato Grossense. Ele que já foi vereador. Sabendo, deputado, as ações para a educação. O senhor está com um projeto muito bacana de inclusão. Gostaríamos de ouvir do senhor. Nós temos um projeto que está tramitando na casa, que é uma preocupação muito grande, que é com a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Em situação normal, se deixar do jeito que está, não tiver políticas que estimulam as empresas, e o exemplo vem do próprio poder público, quem é que vai contratar a pessoa com deficiência? Com deficiência física, com deficiência intelectual, com deficiência mental. É muito difícil. Então, você precisa estimular. A minha iniciativa, o meu projeto de lei, ele fala o seguinte. O poder público, que hoje é o maior contratante, o que mais contrata aqui no Estado de Mato Grosso, tenha vagas destinadas, vagas obrigatórias à pessoa com deficiência. Vai ter lá, por exemplo, uma contratação de 50 contratos para atender a Secretaria de Saúde. Que parte desses contratos sejam obrigatoriamente para preenchimento da pessoa com deficiência, para a gente estimular a inclusão social e o poder público dar o exemplo. Porque, às vezes, a gente fica fazendo um projeto de leis aqui que atingem a iniciativa privada. Ela fala, não, você, iniciativa privada, você vai ter que contratar daqui para frente 10% de pessoa com deficiência. Mas não dá o exemplo. E não dá o exemplo. Então, nós vamos dar o exemplo. A gente sabe da dificuldade que é da pessoa com deficiência inserir no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, tenho minha sobrinha, Maria Júlia. Vocês acham que, em condição normal, a Maria Júlia vai ter condições de acessar o mercado de trabalho? Vai ter muita dificuldade. Então, você precisa estimular. Estimular com incentivo. Falar, não, ó, empresa, você que é uma empresa de grande porte, aqui para o Estado de Mato Grosso. A gente sabe que tem uma legislação federal que dá um certo incentivo. Eu estou falando do incentivo estadual. Ó, daqui para frente, você vai ter abatimento de CMS se você conseguir preencher uma cota de trabalhadores com deficiência, de pessoa com deficiência. Então, você vai estar estimulando a inclusão da pessoa com deficiência ao mercado de trabalho através de políticas que o próprio governo do Estado estimule. Se não for assim, nós vamos ter sérias dificuldades para poder fazer a inclusão dessas pessoas. E muito delas tem perfil para poder realizar o trabalho, querem realizar. Muitos trabalham com dedicação assim, com muito carinho o que é feito por elas. Aqui nós temos exemplo na própria Assembleia de alguns servidores, né, deputado? Pois é, aqui na Assembleia tem que ampliar. Eu tinha até falado com o Botelho anteriormente, com o nosso presidente, justamente para a gente poder ampliar. Nós temos alguns? Temos. Mas é muito pequeno o percentual em cima do número de pessoas que estão trabalhando. Então, a gente tem que estimular, falar, nós vamos trazer para cá, vamos fazer a nossa cara, por exemplo, da nossa recepção da Assembleia Legislativa. Por que não ter pessoas com síndromes ali, né, dando atendimento, todo tipo de deficiência. Não estou falando de uma, de duas, de três, de todo tipo de deficiência que consiga ali realizar o trabalho. Isso estimula, inclusive, o desenvolvimento da pessoa que tem a deficiência. E supra uma necessidade também dessas famílias, porque você imagina aí, um pai, uma mãe, pai e mãe de pessoa com deficiência. Primeiro que vai ter dificuldade de, inclusive, realizar o seu próprio trabalho. Dificuldade financeira de suprir as necessidades do seu filho. E, às vezes, o filho tem condições de poder realizar um certo trabalho. Então, você resolve um problema social. Da família inteira. Da família inteira. E quantas pessoas não têm esse tipo de, passam por esse tipo de dificuldade, não falam nem problema. É dificuldades. Dificuldades. Você tem ali uma certa deficiência física. Às vezes, a pessoa tem só uma deficiência física, está ali implorando para o mercado, para trabalhar. Às vezes, o mercado, o próprio mercado, limita a entrada dessa pessoa com deficiência no mercado de trabalho. O que a gente quer, na verdade, é fazer... Estimular. O governo deu exemplo. Eu estou dando exemplo e agora nós vamos criar políticas aí. Nós vamos dar o exemplo para o mundo aqui no Estado de Mato Grosso. É isso que a gente gostaria de fazer. Tem funções, inclusive, que cabem certinho nesses perfis, né, deputado? Atividade administrativa, por exemplo, seria ideal, né? Também. Acho que todo tipo. A gente não consegue falar, ó, esse dá, esse não dá. Porque, às vezes, a pessoa tem uma certa deficiência física e caberia para trabalhar em qualquer outra situação. Ou uma deficiência intelectual, por exemplo, no caso da síndrome de Down e outras síndromes, que perfeitamente daria para colocar em certos postos, né? Eu, por exemplo, fazia compra no mercado. Eu achava engraçado que tinha dois atendentes lá que tinham síndrome de Down. Eles que pacotavam. Mercado, você ia lá, tá lá, menino super agradável, brincava com todo mundo, conhecia todo mundo, mercado perto da minha casa. Então, é um exemplo. Eu sei que muitas pessoas iam lá naquele mercado porque tinha um menino lá que tinha síndrome de Down, super carinhoso, super simpático, atendia todo mundo, conhecia todo mundo. E ele que pegava as compras e levava no carro. Então, assim, é um exemplo que aquele mercado estava dando. Então, é isso que nós gostaríamos de promover aqui no estado de Mato Grosso. Esse projeto, o senhor, está em andamento? Já foi feita a postura? Está em andamento. Está em andamento. Está tramitando na casa, né? Você que está nos acompanhando, você pode acompanhar todas essas ações, os encaminhamentos, a propositura, de cara deputado, no nosso site da Assembleia. Também na nossa programação TV Assembleia MT no YouTube. E na nossa programação aqui na TV Assembleia, canal 30.1. Deputado, muito obrigado. Sucesso para o senhor. Estamos à disposição. Eu que agradeço a oportunidade. Já acabou, né? Rápido demais, né? O gabinete do deputado Paulo Araújo está à disposição. Constituição do projeto é no coletivo para o estado de Mato Grosso. Ficamos por aqui. Até uma próxima oportunidade. Até lá. Tchau.